Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Deile Silva, doutora Deile, do PSD. Tudo bom, vereadora? Tudo bom, bom dia. É um prazer participar mais uma vez do Retrato Público aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Vereadora, a senhora é médica e tem um mandato muito voltado para a área da saúde. Enquanto médica, eu queria perguntar para a senhora o que a senhora tem achado dessa flexibilização que tem ocorrido com reabertura do comércio, de serviços que prioritariamente não estavam abertos, por não serem essenciais, não só aqui em Santa Maria, mas no Brasil como um todo. A senhora acha que isso pode, de alguma forma, agravar e aumentar os casos de Covid-19? Como aumentou, como aumenta a circulação das pessoas, certamente vai aumentar os casos da Covid-19. Por outro lado, nós sabemos que a maioria dos casos são assintomáticos e leves. Essa fase de isolamento social, que iniciou aqui em Santa Maria bastante precoce, permitiu que a rede pública e a rede privada se preparasse para enfrentar a pandemia, com a questão dos leitos hospitalares. Lembrando que nem todas as pessoas infectadas vão evoluir para os casos graves. E essa questão, assim, ela é bastante flexível e ela deve ser monitorada, relacionada exatamente com o índice de ocupação hospitalar. Então, este é o termômetro. Este é o termômetro para flexibilização ou não. E nós temos que considerar também saúde e economia. Na minha opinião, foi muito importante essa flexibilização, porque também ela é um termômetro. E tenho certeza que o Poder Executivo está atento a essas questões. Então, o que é importante é o nível de ocupação hospitalar. Este é o termômetro. Eu não sei se é uma coincidência ou não, mas nos últimos dias, Santa Maria registrou um aumento significativo, considerável, de casos confirmados. Se não me engano, de 30, 40, mais ou menos. Agora, hoje, nós temos mais de 120 casos, se eu não estou enganado. Mais de 100 casos, certamente. Pode ter alguma relação com essa abertura? A senhora acha que não tem? Pode ter relação com a abertura. Também estão sendo testados mais pessoas, então aumenta o número de casos. Certamente, se nós tivéssemos mais disponíveis a testagem, nós sabemos que esse número é muito mais elevado. Porque, como os sintomas podem ser tosse, dor de garganta, espirros, quer dizer, sintomas de qualquer virose, nós temos muito mais casos. E, sem contar as pessoas assintomáticas. Então, isso não é um motivo para as pessoas ficarem preocupadas, desesperadas. Nós sempre temos que ver a relação do número de leitos, da taxa de internação hospitalar pelo Covid. Isso é o grande termômetro. A senhora é integrante da Comissão de Saúde, que é presidida pelo vereador Valdir Oliveira. Recentemente, a comissão recebeu o secretário municipal de Saúde, Guilherme Ribas, que fez uma série de esclarecimentos, respondeu várias perguntas e questionamentos dos vereadores integrantes da comissão sobre o que o município está, as ações que o município está tomando com relação à rede municipal de saúde nesse momento de pandemia. Recursos investidos, a Câmara disponibilizou para o Poder Executivo, recentemente, quase 6 milhões relativos ao orçamento impositivo, emendas dos vereadores, que os vereadores abriram mão para contribuir com a municipalidade. Como a senhora avaliou essas respostas e o que o município está fazendo, segundo o secretário municipal de saúde? As respostas foram, assim, bem apresentadas. Apresentadas, apresentado a relação dos gastos, foram aplicados na aquisição de EPIs, equipamentos de proteção individual, do álcool gel. Neste primeiro momento, tem licitações em andamento para os motoristas, que foi uma reivindicação. Então, neste momento, assim, acredito que está atendendo as necessidades da rede básica até então. Uma boa notícia também é o aumento dos testes, tanto os testes rápidos quanto o PCR, porque isso é um gargalo do Brasil, né? Exatamente. Especialistas dizem que nós ainda não sabemos quando será o pico, se já estamos ou não, porque o Brasil, pela falta de testes, está meio que no escuro. Então, quanto mais testagem, a tendência é lidar com essa pandemia de uma forma melhor, né? Exatamente, porque daí dá uma noção. Eu vi um gráfico muito importante, que é importante colocar para a população, por que o isolamento, quem pode fazer e por que o uso de máscaras. É justamente para evitar, eu vou fazer uma sinalização, evitar que esse crescimento exponencial de casos. Se ninguém usasse máscara, se não tivesse isolamento social, nós faríamos um pico lá em cima e depois ele cairia. Tá. Mas a questão é o seguinte, a gente faz o pico lá em cima e cai, mas a rede para atender os casos graves está aqui embaixo. Então, só seriam atendidos que estão aqui para baixo, e os daqui para cima não tem como ser atendidos. Então, por isso o uso de máscara, por isso o isolamento social, que daí, não havendo este pico, vai acompanhar a rede hospitalar. Então, vamos usar máscara, vamos se distanciar das pessoas idosas, que são as mais vulneráveis, as pessoas com doenças crônicas, que é o diabetes, o cardiopata, o pneumopata. As crianças, por que as crianças acima de dois anos devem usar a máscara? Porque elas são os principais vetores, ou seja, os que transmitem o vírus, o COVID, e contaminam as pessoas com problemas. Porque, na criança, a maior forma de apresentação é sintomática ou como uma virose comum. Miradora, entrando agora um pouco na questão do seu mandato. Recentemente, a senhora apresentou, no início desse ano, mais próximo agora ao período da pandemia, um projeto com relação à questão da utilização do álcool em gel para a população. Esse projeto acabou sendo retirado pela senhora. Queria que a senhora explicasse um pouco esse projeto e por que ele foi retirado. A senhora pensa em reapresentá-lo novamente? Exatamente. Porque esse projeto de lei seria um projeto de lei que seria, para sempre, o uso de álcool em gel, não se restringindo apenas ao período de pandemia. Porque o que se restringe apenas ao período de pandemia são os decretos. E isso é por parte do Poder Executivo. Então, passado este quadro, daí permitiria um amplo debate pela sociedade, que não é possível agora nós termos audiência pública. Mas eu tenho, assim, plena convicção que vai haver uma mudança muito importante de pensamento, de concepções nessa pandemia. Porque álcool em gel, gente, é importante não é só para o Covid. É importante para tudo, para as outras demais viroses e bactérias que também são transmitidas. Então, este conceito, eu tenho certeza que vai mudar dentro de cada cidadão e também vai mudar a nível de empresas, de serviços públicos. Então, acredito que esse meu projeto de lei vai ser discutido aqui em audiência pública e acredito que vai ser aprovado depois pelos 21 vereadores. Depois do que passar no período de pandemia. Vereadora, a senhora também tem um projeto que tramita na Casa, se eu não estou enganado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de declaração atualizada de vacinas no ato da matrícula ou rematrícula escolar no âmbito do município de Santa Maria. Fazendo um gancho, nós estamos, o Brasil todo vive o período de vacinação para H1N1. Já tivemos vários públicos alvos, idosos, profissionais da área da saúde. Agora estamos em um outro público. E a vacinação vai se estender ainda por um tempo. Queria que a senhora dissesse para o telespectador que nos acompanha nesse momento. Qual a importância das pessoas fazerem essa vacina contra H1N1, mesmo ela não imunizando contra o Covid-19, porque o Covid-19 ainda não tem vacina. Mas qual a importância de, mesmo assim, as pessoas se vacinarem para H1N1? Porque quando ela apresentar um quadro gripal, porque o quadro gripal de H1N1 é semelhante ao do Covid-19. Então, chegando lá, pelo menos o médico vai ter a percepção, olha, fez a vacina H1N1, a princípio não é. Vai ser, vamos pensar mais que pode ser o Covid-19. Mas eu queria dizer assim, ó, que apesar de fazer a vacina H1N1, a gente pode ter a doença, porque não é 100% efetiva, apesar de ser extremamente efetiva. E assim, ó, essa vacina já existe há anos, eu não sei dizer há quanto tempo que existe, é extremamente efetiva e muito segura. Nós não precisamos ter medo de fazer. E acredito que aumentou bastante a adesão, e aquelas pessoas que não fizeram, devem fazer H1N1. Vereadora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Mas eu queria, antes de finalizar, queria que a senhora, como médica, como vereadora e como cidadã, que dicas a senhora dá para o telespectador que nós acompanha agora, para tentar, da melhor maneira possível, se proteger da Covid-19? No início, a Covid-19 nos apavorou muito. Então, a gente ficou encerrado em casa, lavou não sei quantas vezes por dia a mão, com sabão, detergente, álcool gel. Eu quero dizer assim que nós não precisamos ficar apavorados, mas precisamos manter os cuidados. Então, não devemos fazer reuniões, festas, porque a gente, como aquela fase de pavor mais ou menos desapareceu, a gente começa a conviver, então a gente começa a esquecer. Então, vamos continuar com o álcool gel, lavando as mãos, o máximo de distanciamento social, cuidar muito dos nossos pais, dos nossos avós e aquelas pessoas que podem ficar em casa, que têm esse privilégio de ficar em casa, vamos ficar em casa. Essas são as minhas dicas. E dicas, vamos dizer assim, cotidianas dos infectologistas, são essas as orientações gerais. E quero dizer assim que, unidos, nós vamos vencer essa pandemia, vamos vencer esse vírus. E este vírus, assim, ele vai permanecer por algum tempo. Nós vamos ter que conviver com essas situações. E, fora disso, nós temos que manter as nossas rotinas. Ou seja, levantar de manhã, tomar o nosso banho, tomar o nosso chimarrão, tomar o nosso café e trabalhar. Porque, apesar da pandemia, a nossa vida paralela, ela continua. E eu gostaria de dizer assim, nós temos que continuar a viver. Um grande beijo para todos. Todos estamos à disposição como vereadora, como médica, como cidadã. Muito obrigado mais uma vez, vereadora, para a senhora ter aceitado o nosso convite de mais esse retrato público. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo programa. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência. Legenda Adriana Zanotto